Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, inicialmente eu vou comentar a respeito do Google Class, né, que vocês estavam se cadastrando, né, enfim, ia começar essa semana. Eu postei todo o material lá, então o link da nossa última aula eu coloquei lá. Tem pessoas pedindo para entrar ainda. Bom, enfim, o link da nossa aula eu coloquei lá, da videoaula, né, o PDF com a parte teórica e mais uma lista de exercícios. E aí teve uma aluna que me sugeriu que eu colocasse como atividade lá, né, para entregar e para poder corrigir. Aí eu fiz isso, mas, né, é óbvio que vocês não são obrigados a fazer e a entregar, mas é interessante que vocês façam e tentem fazer pelo menos, porque matéria de fato estudada, né, é quando a gente faz os exercícios, né. Então é importante a gente não só estudar teoria, mas fazer exercício também mesmo, porque lá na frente, no vestibular, basicamente o que a gente vai fazer é uma lista de exercícios, né. Enfim, então é importante que a gente tente fazer todos os exercícios. Entregar não é obrigatório, tá, do papel para lá. Beleza, Rafael. Aí eu corrijo, é claro que, assim, 20% dos alunos entregaram, né. Alguém levantou a mão, pode falar, acho que foi a Paula. Pode falar, ou a pessoa já... Isso, boa noite, Paula, pode falar. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Dos exercícios? Eu já fiz, e aí a única dúvida que eu tinha, eu te mandei lá, só para mostrar se eu poderia estar deixando daquela maneira lá, para a ação. Sim. E segundo os gabaritos, está correto, então, você não teria que entregar? Não, não, é como eu disse, né, se vocês quiserem que eu corrija e tal, pode entregar. Mas não é obrigatório, não. Mas o importante mesmo é fazer. Isso aí é extremamente importante, porque aí a gente... Inidiar. Oi? Entendi, não. Tipo, eu fiz e é que eu tive dúvida, eu te mandei lá, então, está tudo certo. Está beleza, então. E aí, pessoal? Obrigada. Imagina. Sim, Sofia, eu vi. Eu vi, eu li um pouco antes da aula. Bom, e aí, se eu não me engano, acho que foi o Rafael. Rafael, ele me alertou a respeito do gabarito de uma das questões que estava errada. Então, tem um gabarito que está errado, que é o gabarito da última questão. É o item F, eu acho, né, da segunda questão. E aí, eu vou fazer também para vocês a questão do simulado que ficou pendente da última aula. A gente já aproveita e já dá uma revisada. E aí, aquele esquema. Ah, surgiu alguma dúvida? Liga o microfone, escreve no chat. Ou então, se vocês preferirem, pode ligar o microfone. Inclusive, alguém ligou. Pode falar, Maria. E o João levantou a mão. Ah, foi sem querer. Pode falar, João. Espera, ou é a Paula que levantou a mão. Estou na dúvida, gente, que a mãozinha está perto dos dois. Aí, eu fiquei na dúvida. Se foi a Paula ou se foi o João. Ah, tirei a minha aqui. Eu acho que eu não tinha tirado. Ah, beleza. Desculpa, então, João. Não era você. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês confirmam para mim se dá para ver. E aí, a gente já inicia, então. Alguém pediu para entrar. Permitir. Pronto. Vocês já conseguem ver minha tela aí? Sim. Beleza, então. Bom, então, vamos lá, né? Essa questão aqui era a questão do simulado. Era a primeira questão do simulado. O que eu ia fazer na nossa última aula. Foi uma aula bem longa, né? Durou aí quase duas horas. E aí, não deu tempo. Então, vamos lá. Ele falava assim, qual das expressões abaixo tem um valor diferente. Deixa eu mudar a cor. Diferente de 15 quartos. Então, a gente tem aqui a nossa fração 15 quartos. Ela é irredutível. Não dá para eu simplificar, certo? Então, beleza. Vamos analisar. No item A, o que ele deu para a gente? Ele deu 15 vezes 1 quarto. Lembra como que faz a multiplicação entre duas frações? Multiplica o numerador e denominador. 15 vezes 1, 15. 4 vezes 1, 4. Então, a letra A não pode ser, né? Porque ela não é diferente. Ela é igual. Letra B. Ele está somando, né? 15 mais 15 mais 15. Então, 15 mais 15 mais 15. Sobre 4 mais 4 mais 4. Vamos fazer por partes. Sem pressa. 15 mais 15, 30. Mais 15, 45. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Olha só. A gente pode concluir que os dois números são múltiplos de 3, né? Dá para eu dividir por 3 em cima e embaixo. Então, eu vou simplificar. Essa fração aqui, ela pode ser reduzida, né? Ela pode ser simplificada. Se eu dividir por 3 aqui em cima, quanto que vai ficar? Vai ficar 15. E se eu dividir por 3 aqui embaixo, vai ficar quanto? 4. Então, 15 quartos. Então, letra B também não pode ser porque ela é igual a 15 quartos. Letra C. Opa, deixa eu pôr o vermelho. Alguém pediu para entrar? Beleza. Mais alguém pediu para entrar? Beleza. Voltando, então. Item C. A gente tem 3 quartos mais 3. 3 quartos mais 3. Lembra que existem várias formas da gente encontrar denominadores iguais. Eu vou fazer de uma delas. Se não entender, já avisa, tá bom? Vou multiplicar por 4 aqui em cima e embaixo. Lembrando que quando eu multiplico por 4 em cima e embaixo, eu não estou fazendo... Deixa eu aceitar alguém. Pronto. Eu não estou fazendo mudança numérica nenhuma aqui na minha expressão, porque eu estou multiplicando por 1. E a gente viu na última aula que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Beleza? E aí, como que vai ficar? 3 quartos mais... 3 vezes 4 aqui, ó. 12 sobre 4. Denominadores iguais, eu somo direto os numeradores. Vai ficar 12 mais 3, que dá 15 quartos. Então, o item C também não é. O B a gente já viu que não é. O C também não. Ok. Vamos fazer o E rapidinho aqui. Alguém pediu para entrar. Permitir. Beleza. Vamos fazer agora o item E rapidinho, antes de ir para o D. O item E é até mais rápido, né? Porque, olha só, a gente tem uma multiplicação entre duas frações. Como que a gente faz? Multiplica os numeradores e depois os denominadores. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 4. 15 quartos também. Então, o item E não é. Então, só pode ser a letra D. Mas vamos ver qual que é o resultado do item D. Olha só, vou fazer aqui separado. Eu tenho 10 meios mais 5 quartos. Para ficar denominador igual, eu vou multiplicar aqui, ó. Em cima e embaixo por 2. Por quê? Porque aí vai ficar, olha só, em cima 20. Embaixo é 2 vezes 2. Quanto que é? É 4. Mais esses 5 quartos. Denominadores já são iguais. Vou somar direto os numeradores. 20 mais 5. 25 quartos. Isso aqui é diferente de 15 quartos. Beleza? Ah, tá. A pessoa aqui já conseguiu entrar. Beleza. Então, tinha alguém, acho que foi a Rebeca. Já deu certo. Beleza. Mas aqui... Beleza, então, pessoal. Então, é isso daí. Era essa questão do simulado que boa parte... Boa parte não, mas teve bastante erro. E aí a gente já resolveu. Deu para ficar claro? Realmente, Rafael, quando a gente está muito acostumado a resolver de um jeito, às vezes resolver de outro, acaba não sendo tão prático. Por isso que eu falei para vocês. Só façam do jeito que eu mostrei. Se ele for um jeito novo e vocês... Se vocês não conheciam e gostou e achou que vai ser mais prático, se te der segurança, usa. Se não, continua do jeito que estava antes. Tá bom? Bom, então tá. A gente já fez a questão do simulado, que já estava pendente. A gente já aproveitou e relembrou a última aula. Vou corrigir a questão 2. O último item, acho que era o item F. Lá estava 4 elevado a menos 2 vezes 6. Quanto que dá isso daqui? Expoente negativo, eu vou inverter. Lembra disso? Expoente negativo, eu inverto. Inverter quem? Esse 4 aqui, a minha base. Eu vou inverter a base e inverti. Vezes... Opa, tá o quadrado aqui, não posso esquecer. Vezes 6. Tudo bem? Então o que eu fiz? Só inverti por causa desse menos. Quando eu inverto, eu tiro esse menos. Esse menos some. Mas eu continuo com a mesma base. Quem era a base? 4. E o 2 também continua aqui. Beleza, vai ficar 6. Quanto que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que é 16. Opa, dois números pares. O que eu vou fazer? Vou simplificar. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Em cima, se eu dividir 6 por 2, fica 3. Embaixo, se eu divido 16 por 2, quanto que fica? 8. Então a resposta é 3 oitavos. Alguém falou alguma coisa. Não entendi. Não entendi, Rafael. Bom, enfim. Essa é a resposta aqui final. Então a gente tem... Era isso daqui. Se eu não me engano, o gabarito estava 3 meios, né? Está errado. Tá bom? Teve um erro de digitação. Ah, beleza. Adriano. Então só simplifica quando for par? Não. Na verdade, Adriano, a gente vai simplificar quando os números forem múltiplos entre si. Quando um tem o mesmo fator que o outro. Inclusive, a gente já vai entender melhor o que é ter fator igual e tal, porque hoje a gente vai ver fatoração, conforme eu havia falado. Mas o que eu quis dizer? Se dois números são pares, ambos são múltiplos de 2, né? Todo número par é múltiplo de 2. Então, como o numerador era 6, que é um número par, e o denominador era 16, que é um número também par, então certamente os dois tinham esse fator comum aí, que era o número 2, tá bom? Mas olha só, a gente fez uma outra questão aqui, ó. O item B, não sei se vocês já tinham entrado, né? Porque muita gente não dá para ter noção assim. Mas enfim, aqui lembra que tinha dado 45 no item B, sobre 12? Perceba que o numerador não é par, certo? 45 é um número ímpar. Só que ambos são múltiplos de 3, não é? 45, a gente sabe que é 3 vezes 15. Inclusive, eu poderia ter feito assim, ao invés de somar e depois simplificar. Eu poderia ter feito aqui, ó, esse 15 mais 15 mais 15. Quanto que é 15 mais 15 mais 15? É 3 vezes 15. E quanto que é 4 mais 4 mais 4? É 3 vezes 4. Simplifica esses 3 aqui, vai sobrar 15 quartos. Mas como eu tinha feito desse jeito, somando passo a passo, então eu teria que perceber, opa, 12 é quanto? É 3 vezes 4. Então simplifica aqui de toda forma. Enfim, as duas formas de resolver são válidas, beleza? Mas enfim, era só para dizer que não precisa ser par, só precisa ter algum múltiplo, algum fator em comum. Aí a gente cancela. Ficou claro, Adriano? Beleza. Bom, então agora a gente vai dar continuidade na parte teórica. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a parte de dízima periódica, fração geratriz, está aqui. Depois disso, a gente vai começar a fatoração. Na última aula, alguém tinha perguntado assim, né? Porque eu tinha falado assim, se a gente tem A vezes B ao quadrado, eu posso falar que isso daqui é A ao quadrado vezes B ao quadrado. Aí a Paula tinha até falado, ah, é como fazer uma distributiva desse expoente? Eu falei sim. E aí alguém falou, e quando for soma? Ou seja, quando eu tiver A mais B ao quadrado, aí é outro raciocínio, e a gente vai ver nessa aula, inclusive. Beleza? Então, opa, alguém pediu para entrar, gente. Deixa eu aceitar aqui, permitir. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Aí está aqui, ó, dízimas periódicas, né? O que é uma dízima periódica? A gente já tinha começado um pouquinho quando eu tinha falado de um terço, se eu não me engano, que é 0,333 e assim por diante. Isso aqui é um número racional. Por que racional? Porque eu consigo escrevê-lo em forma de fração. Então tá. Então uma dízima periódica é um número que é parecido com um número decimal. Então o que é decimal? É quando tem vírgula. Então se eu tenho vírgula ali, é o número decimal. Beleza? Vamos, ó, a gente não está falando dos irracionais. Quem são? Pi, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, enfim. A gente está nos decimais que são racionais. Ok? Então tá. Eles são... Opa, alguém pediu para entrar. Beleza. Voltando. Então eles são números parecidos com os decimais, mas eles são formados por um número infinito de casas decimais. Como assim infinitos? É um número infinito de casa decimal. Quer dizer que depois da vírgula, então no nosso primeiro exemplo, a gente tem 0, 5, 5, isso aqui repete infinitamente. É claro que a gente não vai escrever isso aí infinitamente. Então a gente coloca essas reticências aqui, para indicar que isso vai infinitamente. Ok? Então é isso que é uma dízima periódica. Perceba que aqui, entre parênteses, eu coloquei, possuem um padrão de repetição. É claro que vai depender. Aqui nessa primeira, a gente tem esse padrão de repetição. Quem que repete? O 5. E nessa segunda, quem que está repetindo? O número 2. Daqui a pouco a gente vai ver um outro caso, tá? E aqui, quem que está repetindo? O número 4. Beleza? E aí, como que a gente vai resolver isso aqui? Eu vou mostrar um jeito, que é um jeito que não é prático, mas é só para a gente entender. Beleza? Então olha só, eu tenho 0,555 indefinidamente, e eu vou falar que isso é x. Então quem que é meu x? É esse 0,555 e assim por diante. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 ambos os lados da minha equação. O que que é uma equação? É quando eu tenho um lado esquerdo e um lado direito, e aí eu tenho uma igualdade entre esses dois lados. Beleza? De uma maneira resumida e simplificada, tá? Eu estou tentando trazer assim um vocabulário e uma explicação mais simples para a gente entender melhor, ok? Então agora eu vou multiplicar por 10 ambos os lados da equação. O que que vai acontecer com essa vírgula? Ela vai andar uma casa aqui. Se eu multiplicasse por 100, eu tenho dois zeros, ela ia andar duas casas e assim por diante, beleza? Por 10 eu ia andar uma casa só. Então 5,555 infinitamente, ok? Mesmo porque é infinito, se eu tiro 1, continua infinito, certo? Isso daqui é igual a quanto? Multipliquei por 10, então 10x. Beleza? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra equação aqui que eu vou circular de vermelho, estou circulando de vermelho, e vou subtrair essa daqui que eu estou circulando agora, ó. Então olha só, vou colocar uma debaixo da outra, beleza? Vai ficar 0,555 infinitamente, isso dando x. Se eu fizer uma subtração, quanto que vai dar? Vai ficar 5,5555 infinitamente, menos 0,555 infinitamente. Vai sobrar só o 5, né? Então ele está aqui, sobrou só o 5. E do outro lado, 10x menos x, quanto que dá? 10 menos 1, 9x. E portanto o nosso x é igual a 5 nonos. Se a gente pôr esse valor aqui na nossa calculadora, a gente volta nisso daqui. Então essa fração aqui que eu encontrei, 5 nonos, é a nossa fração geratriz. Tudo bem? Ficou claro o que é fração geratriz? É quem vai gerar a minha dízima periódica. Só que tem uma regrinha prática, tá? Para a gente fazer isso daí. Não precisa fazer todo esse raciocínio matemático, não. Existe um caminho muito mais simples, que é o que eu vou apresentar agora para vocês. Deixa eu tirar essa barra aqui de baixo. Porque, aí, beleza, pôr isso aqui do outro lado. Ok. Então qual é essa regra prática? A gente vai pegar o período. Então, primeira coisa, quem que é o período? O período, pessoal, é quem está se repetindo. Então quem é o período no caso do nosso 0, 5, 5, 5, 5? O 5, né? Ele que está se repetindo, então ele é o nosso período. E ele vai possuir, no caso aqui dessa regra prática, eu tenho que deixar o mais genérico possível. Ele possui N algarismo. Calma que a gente já vai entender. No caso desse nosso primeiro exemplo, o nosso período possui quantos algarismos? Um só. 5 é ele lá sozinho. A gente já vai ver com 2, tá bom? Opa, alguém pediu para entrar. Beleza. E aí, a gente vai pegar, então, para descobrir a fração geratriz, a gente vai pegar o nosso período e dividir ele por quantidade de números 9. Quantas vezes? A quantidade de períodos que eu tenho. De algarismos que o meu período tem. Ficou confuso? Lendo assim, fica mesmo. Então vamos lá. Então o nosso x vai ser igual a quanto? O nosso período. Quem é o período aqui? É quem se repete. No nosso caso, é o 5. Está aqui. Dividido por 9. Quantos números 9? Um só. Por quê? Porque o meu período tem um único dígito. Um único algarismo. Então, 5 nonos. Ou seja, bem mais rápido. Ah, não entendi. Tudo bem. A gente vai fazer outro exemplo aqui. Olha só. Então vamos lá. Vou fazer na próxima página. Então é 0 ponto. Ficou assim, ó. 0,3222 e assim por diante. Certo? Quanto que vai dar isso daqui? Olha só, pessoal. Esse 0,3 eu vou separar, tá? Então é 0,3 mais 0,222 e assim por diante. E aí, olha só. Aqui é uma fração. Ou melhor, uma dízima periódica. Como que a gente vai usar o nosso... Opa, aqui é 0,02. Então... 0,02. Deixa eu apagar aqui. 0,02. Se a gente for usar o nosso primeiro jeito, qual que é o nosso primeiro jeito? É justamente fazer todo esse raciocínio matemático. Dá certo? Dá certo. Mas existe a nossa regra prática. Só que, olha... Opa! Ficou só isso daqui. Beleza. Só que agora, nesse caso, a gente tinha uma coisinha na frente. No caso, é o nosso número 3. Que não é um período. Por que ele não é um período? Porque ele não se repete. Na verdade, quem que tá se repetindo aqui? É o nosso número 2. Ele é o nosso período. Só que nesse caso, então, a gente tem que considerar uma outra regra. E qual que é essa outra regra? Vou colocar aqui pra vocês. Olha só. Que é uma regra um pouquinho mais difícil. Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Pessoal, com a primeira regra, tudo ok? Vamos ver. Sim? Então, vou pegar o meu período e dividir por 9. Quantos números novos? Depende de quantos algarismos tem o meu período. Então, só pra ficar melhor, vamos colocar 0.12. 12. Opa! 12 e assim por diante. Quem é o meu período? 12. Quantos números novos eu vou pôr aqui? 2, né? Porque o meu período tem... Professora. Pois não? O Jean falou pra senhora repetir novamente um pouquinho pra gente fixar melhor. Perfeito. Vou fazer isso, então. Então, olha só. Aqui no nosso novo exemplo, então, eu tenho uma fração 0.12, 12, 12, 12 e assim por diante. Quem é o período? Ó, vamos voltar na nossa regrinha pra gente ler. A gente vai pegar o período e dividir, que vai ter N algarismos. No nosso caso ali, o número 12 tem quantos algarismos? 2. E vai dividir por um número que possui N dígitos 9. Então, vamos lá. Se ficou confuso, a gente vai ver aqui, ó. Quanto... Eu vou pegar o meu período. Quem é o meu período? É quem se repete. É o número 12. Então, tá aqui. Ele que se repete. Dividido por quanto? Por números novos. Quantos números novos eu vou pôr? A quantidade de algarismos que eu tenho aqui, ó. Quantos algarismos o meu período tem? Tem dois, né? O número 12 tem o algarismo 1 e o algarismo 2. Então, 99 aqui. Dá pra simplificar, né, pessoal? Dá pra dividir por 3 em cima e embaixo. E aí, como que vai ficar aqui, ó? Vai sobrar 4. Se eu dividir por 3. E aqui vai sobrar 33. Então, 4 sobre 33. Se eu colocar isso aqui na calculadora, eu volto no que eu tinha. Ok? Vou fazer só mais um, então. 0.145. 145. 145. Quem que é o meu período? É quem tá se repetindo. É o 145. Dividido por quantos números 9? Ué, vou contar. Quantos algarismos tem o meu período? Tem o número 1, o número 4 e o número 5. Tem três algarismos, então. Divido aqui por 9. Ok? Essa aí é a regrinha prática. Ficou claro? Sim. Fê, então, nesse caso, é só você colocar o 9 conforme a quantidade de casa após a vírgula, né? Que você falou. No caso do período, por exemplo. Se eu tenho um... No caso do 12, então seria 2, 9. Se eu tivesse, sei lá, 0,222. Então, como 2 é o período e ele tá se repetindo, eu colocaria só o 9. Isso. Perfeito. Exatamente. Agora, a gente tem um caso um pouquinho mais complicado, que é quando eu tenho isso aqui, ó. Então, eu tenho, depois da vírgula, um número que não é período. Quem que é esse número no caso aqui? É o número 1, certo? Porque eu tenho 0,122222. Então, quem tá repetindo é o 2, mas eu tenho esse aqui, ó. O número 1, que não é um período. Ok? E vem aqui nesse segundo exemplo, ó. Quem que tá se repetindo? Perceba que é o 45. Só que antes de eu começar a minha repetição, eu tenho esse 3 aqui na frente. Então, eu preciso usar uma outra regrinha um pouco diferente. Aqui no terceiro exemplo também. Então, vamos ler aqui. Aí a gente já põe em prática. Então, a regra prática nesse caso, que é uma dízima periódica composta, a gente vai pegar o não período. Quem que é o não período? É aquele que não tá se repetindo. Ok? Então, o não período é quem não tá repetindo. A gente, então, vai pegar o não período seguido do período. Opa, então, peraí. Eu vou pegar o não período seguido do período. Quem que é o não período no nosso primeiro exemplo? É o número 1. Seguido do período. Quem que é o período? É o número 2. Coloquei aqui, então, ó. Tomamos o não período seguido do período. Ok. Menos, então, vamos lá. Menos o não período, que é o número 1. A gente já viu. É ele que não se repete. Ok. Então, fizemos isso. Divide-se o número formado. Então, vou dividir. Por uma quantidade de 9 igual ao número de dígitos do período. Quantos dígitos tem o meu período aqui? Um só. É o número 2. Então, vai só um 9 aqui. Seguidos de um número 0 igual ao número de dígitos do não período. Se ficar confuso, a gente vai fazer mais exemplos até entrar, tá bom, pessoal? Então, tá. Então, quantos zeros eu vou pôr? Um só. Por que um só? Porque o número de dígitos do não período é um só. Ele tem só um dígito. Então, 9, 0. Vai 90 no denominador. 12 menos 1, 11. Dividido por 90. Essa é a nossa fração geratriz. Se eu fizer isso na calculadora, eu volto no que eu tinha. Vou fazer mais um exemplo, porque é muito texto e pode ser que fique confuso. Alguém falou alguma coisa. Ah, o Rafael levantou a mão. Pode falar, Rafael. Então, aquele exemplo que você demonstrou no princípio, onde se pegava o número, se multiplicava por 10, e depois subtraía novamente pela dízima periódica antes de ser multiplicada, e pelo X, não se encaixa nessa que há um número que não vai ficar no período. É, aí já fica um pouco mais complicado. Mas se a gente fizer manipulação algébrica, nesse caso também dá para chegar assim. Tá bom? É que eu já estou colocando a regra prática direto. Mas nesse caso, vai dar também. Beleza? Obrigado. Imagina. Nesse caso, dá também. Mas eu estou ensinando direto a regra prática, porque a gente já sabe como que faz a manipulação algébrica. A gente sempre vai fazer isso. Multiplica por 10. Vamos lá. Eu estou lendo aqui. Tomamos o não período. O que é o não período no caso do nosso exemplo? É o número 1. Perceba que ele não se repete. Então, vou colocar aqui o não período, o número 1. Ok. Seguido do período. Quem que é o período? É o 2. Então, está aqui. Então, eles estão seguindo. É um do lado do outro. Não é 1 vezes 2. É 12 mesmo. Essa é uma regrinha prática. Então, está aqui. Menos. Olha só. Ele fala assim. Menos o não período. Quem que é o não período? O número 1. Está aqui. Aí, a gente vai pegar esse número e vai dividir por quanto? Olha só. Esse denominador vai ser formado por uma quantidade de números 9 que vai ser igual ao número de dígitos do período. Quantos dígitos tem o meu período? Um só. O meu número 2 tem um único dígito, certo? Então, eu vou ter só um número 9 aqui embaixo. E aí, eu vou seguir esse 9. Logo em seguida, eu vou pôr o 0 aqui. Quantos 0? Depende da quantidade de dígitos que tem o meu não período. Quem é o meu não período? É o 1. Quantos dígitos eles têm? Um só. Então, só vem um único 0 aqui. E aí, vai ficar de novo. A gente volta no 11 sobre 90. Ok? Melhorou? Entendeu o porquê do 12, mas a gente já vai fazer mais dois exemplos para treinar essa regrinha. Mas deu para entender o 12, o porquê? Pode falar, Paula. É o caso desse 0 aqui que você colocou. Hum, pode falar. É o caso do 12, você colocaria dois 0, né? Só que aí você... Não entendi. Nesse segundo exemplo, vão ser dois 0. Beleza? Não, mentira. Um só. Perdão. É um só. Dois novos e um 0. Isso. Você colocou só um 0. O caso aqui, você só tem um 0. Está bem baixo. Não estou conseguindo ouvir muito bem. Você está ouvindo agora? Melhorou, melhorou. Tá, é que eu coloquei o microfone próximo à minha boca. No caso do não período, você só colocou um 0, porque só tem o não período. Se fosse dois não período, você colocaria dois 0. Sim, o não período, na verdade, é sempre um só. Então, se eu tivesse, ó, 42 e depois o 1, 1, 1. E quem que é o período? O número 1. Quem que é o não período? Aí, é o número 42. Tem dois dígitos, então viria dois zeros embaixo. Exatamente. Ah, isso. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, a Tiffany disse que entendeu o porquê do 12. Vitória, se não entendeu, eu posso explicar de novo. Ou ela já... Deixa eu ver se ela... Bom, se ela não falou nada, eu vou dar continuidade. Entendeu? Beleza, então. Então, vamos lá. Terceiro exemplo aqui, ó. Segundo, aliás. A gente tem, de novo, aqui uma dízima, só que, olha só, eu tenho um não período aqui na frente. Então, é uma dízima periódica composta. Vou usar essa segunda regrinha. Qual que é a segunda regrinha? Eu vou pegar o não período. Quem que é o não período? O 3. Seguido do período. Quem que é o período? 45. Então, aqui vai ficar 345. Menos... Menos quem? O período. Ou melhor, o não período, certo? Menos o não período. Quem que é o não período? O 3. E eu vou pegar isso e vou dividir. Quantos números 9 eu vou colocar? Eu vou contar quantos dígitos tem o meu período. Ele tem dois dígitos, não é verdade? Então, vem dois 9s aqui, ó. Dois 9s. E quantos zeros eu vou pôr? Depende de quantos dígitos tem o meu não período. Quantos dígitos tem o número 3? Um só. Então, vem um único zero aqui. E aí vai ficar 342 sobre 990. Dá pra simplificar, tá? Mas eu não vou me preocupar com isso agora. Deu pra entender? Vou fazer mais um exemplo. Opa, alguém ligou o microfone. Desligou. Ligou. Não consegui entender, Paula. Sobre o não período, sempre vai ter só um número ou sempre vai ser mais de um? Pode ser que tenha mais de um? Pode ser que tenha. É meio raro, mas pode ser que tenha. A regra é aquela. Se o não período tiver mais de um dígito, você põe mais de um zero. Se tiver dois dígitos, dois zeros. Três dígitos, três zeros. E assim por diante. Beleza? Obrigada. Imagina. Bom, e nesse nosso último exemplo aqui, a gente tem 2,1333 e assim por diante. Primeira coisa que eu vou fazer é separar esse 2 aqui. Então, eu vou pegar esse 2, separar. Vai ficar 2 mais 0,133 e assim por diante. Ok? Então, eu só separei. Lembrando que se eu sou, eu volto no que eu tinha. Então, vai ficar 2 mais. Agora, eu vou usar de novo a minha regrinha prática. Quem que eu vou pegar? O não período. Quem que é o não período? O número 1. Seguido do período. Quem é o período? O número 3. Então, tá aqui. Menos... Menos quem? O não período. Quem que é o não período? O número 1. Então, menos 1. Tá aqui. E vou pegar e vou dividir por quanto? Bom, por 9 e por 0. Isso é certeza. Vai ser algum número que tenha 9 e tenha 0, porque é uma dízima periódica composta. Quantos números 9? Depende, né? Quantos algarismos tem o meu período? Um só. É o número 3. É o único algarismo. 9 tá aqui. Quantos números 0 eu vou pôr aqui dentro? Ou melhor, aqui embaixo? Bom, vai depender de quantos dígitos tem o meu não período. Quantos dígitos tem o meu não período? O número 1 tem um algarismo só. Então, 90. E aí, isso vai ficar 2 mais 13 menos 1. 12 sobre 90. Então, dá pra simplificar. Como a gente vai somar aqui, eu vou simplificar, tá bom? Pra gente terminar a continha bonitinho. Dá pra simplificar em cima e embaixo por 6. Certo? Então, vai ficar 2 aqui embaixo. Tudo bem até aqui? E aqui embaixo vai ficar 15. Se não entendeu, me avisa. Porque a gente percebe que aqui em cima eu tenho um múltiplo de 12 e aqui embaixo também. Então, vai ficar 2 mais 2 quinzeavos. Preciso somar, mas eu preciso dos denominadores iguais. Então, multiplico em cima e embaixo por 15, ó. E como que vai ficar? Aí, eu faço a multiplicação. 2 vezes 15, 30. Dividido por 15. Mais 2 quinzeavos. E vai ficar 32. Se o denominador já é igual, eu somo direto. 32 sobre 15. Beleza? Ficou claro, pessoal? Bom, vou dar continuidade. Ninguém fala nada. Ficou claro. Beleza. Então, a gente finaliza a parte, toda a parte de fração. Então, a gente já sabe resolver. Se cai em fração, diz uma periódica simples ou composta, a gente já sabe transformar em fração geratriz. A gente sabe somar a fração. Ah, beleza, Gabriela. Já vamos voltar, então. Olha só, eu fiz assim. Lembra aqui? Deixa eu pegar a borracha aqui e eu vou refazer. Então, aqui... Então, aqui, olha só, eu tenho... Deixa eu melhorar essa escrita. Bom. Então, aqui eu tinha 2 mais 2 quinzeavos. Lembra que para somar eu preciso que os denominadores sejam iguais, não é? E aí, como aqui embaixo tem 15, eu quero que aqui apareça um 15 também. Mas eu vou... Para isso acontecer, eu tenho que multiplicar por 15 em cima e embaixo. Por que por em cima e embaixo? Porque senão eu vou mudar a minha fração e eu não quero mudar o valor dela. Eu só quero deixar os denominadores iguais sem alterar o valor numérico da minha expressão. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, porque dá a mesa de multiplicar por 1. E quando a gente multiplica por 1, a gente não faz nenhuma modificação numérica na expressão. Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. E aí, vai ficar 15 vezes 2, que é 30. Então, eu já escrevi aqui. Dividido por 15, né? O 15 que continua aqui, ele não some. Mais 2 quinzeavos. E aí, denominadores iguais, eu somo direto. 30 mais 2, 32. Beleza? Bom, a Gabriela conseguiu entender? Gabriela, aí a Júlia falou, não precisa multiplicar dos dois lados nas duas frações? A Gabriela entendeu. Júlia, aqui eu não tenho uma equação, tá? Eu saí daqui e fui pra cá, aí cheguei nisso, aí continuei, entendeu? Não tem uma equação. Eu só tenho uma expressão, ó. Eu saí disso daqui, 2,1333. E aí, o que que eu fiz? Separei só pra eu conseguir essa dízima periódica composta e usar minha regrinha. Fiz isso usando minha regrinha aqui. E aí, eu cheguei nessa expressão. Lembra que quando eu somo fração, olha só, 2 mais 12 sobre 90. Bom, aqui a gente volta no que a gente já aprendeu na última aula. Eu preciso que os denominadores fiquem iguais. Só que eu percebi que em cima e embaixo, eu tinha números múltiplos de 6. Se eu divido por 6 aqui em cima, fica 2. Aqui embaixo vai ficar 15. E aí, então, eu posso falar que essa soma é equivalente a isso daqui, ó. 2 mais 2 quinzeavos. E aí, eu volto no que eu tinha, que é tirar MMC. Ou então, fazer daquele jeito que eu tinha mostrado na última aula. Multiplica esse 2 em cima e embaixo por 15. E aí, já chega direto no mesmo denominador. Beleza, Júlia? Deu pra entender isso, essa questão? Ok. Então, tá. Deixa eu ver. Alguém falou mais alguma coisa. A Laura falou porque o denominador tá 15. Laura, deu pra entender? Já entendeu. Ok. Aí, a Letícia respondeu a Júlia. Beleza, então. Então, pelo jeito, as dúvidas foram sanadas. Agora, a gente vai entrar, então, na parte de fatoração. Finalmente. A gente tem ainda 10 minutinhos. Deixa eu abrir aqui, ó. Fatoração. Talvez dê tempo só da gente definir o que é, mas já tá excelente. Então, vamos lá, pessoal. Página número 1. O que que é fatorar, né? Basicamente, se a gente for definir o que é fatoração... Nossa, aqui ficou bem maior. Que estranho. Vou ter que diminuir. Beleza. Vou ter que... Vixe. Gente. Tá dando pra ler? Por algum motivo ficou distorcido o tamanho da letra que eu coloquei. Ficou muito maior. Tá dando pra vocês lerem ou fica ruim desse jeito? Não sei o que aconteceu. Beleza, então. Esse arquivo ficou estranho. Mas, enfim. Voltando. O que é fatorar, né? Quando a gente tá fatorando uma expressão algébrica... Basicamente, a gente vai pôr em produto. Multiplicação. Então, fatorar uma expressão é você pegar uma soma, uma diferença. O que que é diferença? Subtração. E transformar ela em produto. É isso, fatorar? É só isso? Sim, é só isso. E aí, a gente pode fatorar expressões algébricas quaisquer. A gente já vai ver aqui embaixo que não precisa ser número, tá? É claro que as expressões algébricas, elas são genéricas. E elas podem ser... Elas representam números, né? Mas, enfim. Eu não preciso necessariamente trabalhar de maneira explícita com números, ok? Então, olha só. Se a gente pegar um número inteiro aqui, o número 144, e for fatorar, a gente vai usar aquele padrão lá de NMC. Então, vou dividir pelo menor primo o número 2. Vai ficar 72 aqui. Dá por 2 de novo. Vai ficar 36. Mais uma vez por 2. Vai ficar 18. Por 2 de novo. Vai sobrar 9. E agora por 2 já não dá. Mas dá por 3, né? Sobra 3 aqui. E finalmente 3. E aí, eu chego em 1 aqui embaixo. Ficou muito grande. Mas, enfim. Se não entender, me avisa. E aí, se eu for fatorar, então, o meu número 144, vai ser 2... Quantas vezes? Ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 2 à quarta. Vezes 3 ao quadrado. Isso aqui está fatorado. Então, eu posso escrever o meu número 144 como sendo 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, eu fatorei. Por que eu fatorei? Porque eu transformei aqui em produto. Então, isso já foi uma fatoração. Beleza? Resumindo, é isso que é fatoração. Aí, de onde que surge, né? Essa propriedade de fatoração, né? A propriedade que a gente já viu na última aula, que é a propriedade distributiva. Ela possui uma origem geométrica. Então, olha só. A gente tem aqui um retângulo, o retângulo grandão ABCD, cuja altura mede A e a base mede X mais Y. Então, qual que é a área do meu ABCD? Lembrando, pessoal, que quando eu coloco uma figura plana qualquer entre colchetes, eu estou representando ali a área dela. Beleza? Então, a área do retângulo ABCD vai ser... Lembra que é base vezes altura. Quem que é a base? É X mais Y. Quem que é a altura? É A. Beleza? Mas eu poderia fazer por partes. Então, eu posso pegar e separar, ó. Traçar uma reta aqui. Agora, eu tenho dois novos retângulos. Um deles tem base X, ó. Esse menorzinho. Mas a altura continua sendo A. E o outro tem base Y e a altura continua sendo A. E aí, como que vai ser a área desses dois aqui? A área do pequenininho é base vezes altura. Quem é a base? É X. A altura é A. Então, A vezes X. E do outro que é grande, mas não é o grandão, né? Esse EBCF. Esse outro aqui que eu estou pintando de vermelho. Vai ser base vezes altura também. A base é Y. A altura é A. Então, é A vezes Y. Se eu somo, concorda que se eu somo a área desse pequeno com esse outro aqui, eu tenho a área do grandão. Então, AX mais AY tem que ser a área do grandão. Qual que é a área do grandão? A gente já calculou. É AX mais Y. Se eu fizer a distributiva desse A, eu chego nisso daqui. Ok? Então, é daí que surgiu a propriedade distributiva. Tudo bem até aqui, pessoal? Por enquanto, a gente só definiu, então, o que é fator A, que é colocar em forma de produto. E aí, depois disso, o que a gente fez? A gente viu de onde surgiu essa propriedade distributiva. Ela tem uma origem geométrica. Beleza? Então, como todo mundo explica essa... Beleza. Vou explicar, então. É que aqui, como a gente está falando da propriedade geométrica... Propriedade não. Da origem geométrica da propriedade distributiva. Então, a gente precisa lembrar lá como que calcula a área de um retângulo. Então, se eu tenho um retângulo aqui, eu tenho um retângulo. A altura dele eu vou chamar de H e a base de B. Qual que é a área dele? Vai ser a base vezes a altura. Foi isso que eu usei aqui embaixo. No caso do nosso exemplo, se eu pegar o retângulo grandão, que é o A, B, C, D... Quem é a base dele? É tudo isso daqui, ó. É X mais Y. Então, a base está aqui. Quem é a altura? É o A. Então, está aqui a área do grandão. E a área desse pequenininho aqui, que eu estou pintando de preto, é a base dele, que é o meu X, vezes a altura, que é A. Então, é X vezes A. Mas aqui eu coloquei A vezes X. Lembra que a ordem dos fatores não vai alterar o meu produto. Então, beleza. A, X ou X, A é a mesma coisa. E aqui nesse outro, que agora eu estou pintando de preto, a base é Y, a altura é A. Então, a área vai ser A vezes Y. Se eu somo esse pequenininho aqui, ó, com esse outro aqui, um pouco maior, quanto que vai dar? Vai dar justamente o retângulo grandão. Então, se eu somo as áreas dos pequenininhos aqui, que a gente já calculou, vai ter que ser igual à do grandão. Perceba que essas expressões, elas têm que ser iguais, porque a gente está falando de áreas de figura, a área somada tem que ser a área do grandão. E quando eu faço a distributiva desse A, eu fico com essa outra expressão aqui da direita. É daqui que surgiu a propriedade distributiva. Melhorou, Jean? Então, Rafael, na verdade, eu ainda não coloquei fator comum em evidência. Eu só igualei as áreas. Aí a gente já vai chegar lá. Nessa questão de pôr fator comum em evidência. Mas é isso que, na verdade, que aconteceu, né? Ou melhor, é o que vai acontecer aí ao longo dos estudos de fatoração. A gente coloca os fatores comuns em evidência. No caso do nosso exemplo, eu mostrei de onde vem essa propriedade distributiva. Eu igualei duas áreas, né? Eu igualei a soma dessas áreas dos pequenininhos com a área do grandão, que a gente já tinha calculado. E aí, se a gente for notar, realmente, se eu pôr esse A aqui em evidência, que é um fator comum, eu vou chegar exatamente aqui. Mas, por enquanto, eu não fiz isso ainda. A gente acabou chegando nisso com manipulações algébricas e um raciocínio um pouco geométrico. aqui, porque envolveu a área. Beleza? Então, vamos lá. Ixi, só tem dois minutos. É, não vai dar, né? Bom, eu vou... Deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa? Alguém levantou a mão? Ah, foi eu. Foi sem querer. Bom, pessoal, não vai dar tempo da gente continuar. Ah, porque falta só dois minutos e eu não quero tomar o tempo de vocês, porque vocês têm mais aulas ao longo da noite aí. Mas a gente dá continuidade nisso daqui na próxima aula, tá bom? Eu vou mandar poucos exercícios para vocês de dízima periódica, dízima periódica simples e composta, só para vocês treinarem a... É a minha dúvida se vocês vão tentar fazer as questões que eu vou mandar, tá bom? Bom, e aí vocês tentem fazer. Eu vou colocar... Eu que agradeço, pessoal. Então, aí vocês tentem fazer. Se for possível, posta lá para eu dar uma olhada. Se não for, se não der tempo, tudo bem também. Mas é importante, pelo menos, tentar fazer. Tá bom, pessoal? Eu agradeço de novo pela presença de vocês. Eu vou interromper a gravação.